Fala galera, boa de luta? Chegamos, chegamos aqui no Ibis, chegamos aqui no Ibis, viemos direto do aeroporto, agora são exatamente 4 e meia da tarde, minha companheira aqui, já estamos prontos para ir para o treino aberto, agora a gente vai pegar o treino aberto que vai rolar lá no Barra Shopping, a gente vai sair daqui de Copacabana e vamos pegar aqui o metrô. Depois a gente vai fazer a baldeação no BRT para poder chegar no Barra Shopping e vamos ver lá, vamos ver se a gente encontra o Anderson, o Aldo, ver se a gente encontra a Jéssica lá e vamos que vamos. Fala aí galera, chegamos aqui no Barra Shopping, já estamos aqui, é uma mini arena montada aqui para a galera fazer o treino aberto, a mídia toda já chegou, inclusive a gente, vocês podem ver. Daqui a pouco a galera vai subir lá no Tacame lá e vamos dar a ver, beleza? Obrigado. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho.